Adriana Marques, cantando, forma linda, emocionante, até o Eliton estava chorando lá, agora está chorando, né? Coisa linda. Eu fico muito feliz, obrigado demais pela sua audiência, cada vez mais você aqui na TV da Lerge, dando audiência, espalhando para geral que o nosso programa Louvor Som está aqui, canal 10.2, isso é muito importante. Eu quero te dizer que a proposta desse programa é exatamente esta, é trazer a mensagem, trazer a musicalidade, trazer o entretenimento, trazer a verdade de cada cantor, de cada singer, de cada aquele que ama a música gospel apresentar para você. Nós vamos ter vários pontos do programa, Estados Unidos, das Áfricas, das Ásias, O programa está apenas começando no seu primeiro mês e vem muita coisa boa. Adriana, eu fico emocionado todas as vezes que te encontro. É maravilhoso. Obrigado, Rainha. Muito obrigado por você estar aqui, viu? Muito obrigado, de verdade. Tem trabalho novo vindo por aí, além dessa obra de arte que você cantou aqui? Ah, tem. Tem uma canção nova que eu compus, que eu ainda não gravei. Ah, é segredo ainda? É segredo de Estado? Eu ainda não gravei, mas ela é uma canção linda que fala sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus. E ela fala assim, eu vou cantar o coro para eu poder, eu sou assim, gente, eu esqueço a minha música, a minha letra, aquilo que eu compus, mas eu vou cantar o coro, que de repente eu lembro as trofas. Então nós temos aqui de primeira mão, é a primeira vez, é a primeira vez uma TV, já estou feliz com a exclusividade, por favor. Tu és santo, és santo, tu és santo, és santo, adorado, exaltado, és... Seja adorado, no meio dos louvores do teu povo, exaltado, és... You are holy, is holy, you are holy, is holy, adorado, exaltado, és... Falando aqui uma coisa, você já pensou em escrever um livro, Adriana? Já. Que as suas vertentes... Já pensou? Já pensei. Mesmo? Já, já. E que tipo de livro você escreveria? Eu escreveria, não, eu comecei a escrever... Ah, você já começou? A respeito da oração. Adriana, assim, é atrevida, coisa boa, sobre a oração. Isso, porque eu acredito que a gente precisa de ter essa intimidade, essa comunhão com Deus o tempo todo, diariamente. Sim. Mas a gente também precisa de ter o nosso tempo do secreto. É verdade. Aquele tempo que Jesus... Você e Deus, o tete a tete da sua intimidade. Jesus ensinou, presente, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. E aí tem muitas chaves. Tem a chave do entra no teu quarto, que o quarto pode ser um lugar físico, mas também pode ser o seu quarto, o seu interior. O seu interior, o seu coração, não é? E aí você fecha, ou seja, você se desliga de tudo que está à sua volta, e quando você fecha a porta, você não está dando acesso a mais ninguém. Oh, coisa linda. E o quarto é o lugar da intimidade. Sim. Não é o quarto... No seu quarto não entra qualquer um. No seu quarto entra quem é íntimo. No quarto do beterraba é uma bagunça, entra todo mundo naquela casa. Pois é, ele... Vizinho, padeiro, é uma loucura, a casa de beterraba é uma coisa louca. Não, não, beterraba, nada disso. Beterraba, para, isso. Vamos organizar esse quarto. Guarda essa bagunça. E aí ele fala, o teu pai, o teu pai, você tem um pai, você tem um pai, você não está sozinho. Você tem um pai que te ama. Talvez você tenha tido um outro modelo de pai que é diferente do modelo do pai celestial. O modelo do pai celestial é perfeito. Muitas pessoas tiveram pais agressivos, abusivos, mas esse pai é o pai que te ama. O pai que te fez, o pai que te protege. Esse pai que conversa com você, que quer estar com você, que se alegra com você, que chora com você, que te consola. Esse pai que te vê em secreto. Ele te recompensará. E aí tem muita coisa para falar a respeito disso. Muito, 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 gente. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu vou falar aqui para dois, eu vou me levantar, eu e a Adriana, ela está falando aqui sobre uma coisa muito interessante. Ela está falando sobre um pai. Você me fez lembrar uma palavra, Adriana? Vem aqui, vamos terminar o programa juntos aqui. Você me fez lembrar uma palavra muito interessante. Quando Deus diz o seguinte, pode uma mãe abandonar um filho, mas eu jamais abandonarei. A impossibilidade terrena de uma mãe abandonar um filho, de um filho, é quase que de 100%. Mas mesmo que haja aquela mãe que abandona, porque existem as mães que por algumas razões abandonam seus filhos. Mas Deus fala, ainda que esta mãe abandone, eu jamais se abandonarei. Eu quero te agradecer demais do seu carinho no programa. Obrigada. Eu quero dizer que você é muito importante nas nossas vidas. Amém. E que tudo seja sucesso total. Amém. E quero terminar com a sua música linda. Amém. Mas eu quero deixar o meu telefone. Por favor. E eu quero deixar o meu Instagram. Por favor, deixe o seu Instagram, deixe o seu cell phone, por favor. O meu Instagram, Adriana Marques Real. Adriana Marques Real. Meu telefone, 21-965-66-9521. Rio de Janeiro, 21-965-66-9521. Rio de Janeiro, 21-965-66-9521. Meu Deus do céu. Obrigada. Obrigado demais. Obrigada você de casa por essa estrela da música gospel. Vamos ficar com mais um pouco de Adriana Marques? Vamos cantar mais um pouco? Vamos. Beijo. E sucesso total. O nosso Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais do que tudo Do que tudo que pedimos Do que tudo que pensamos Do que tudo que sonhamos e esperamos O nosso Deus é poderoso pra mudar Situações que nos afligem todo dia Ele faz o impossível Ressuscita até os mortos Não há nada que o possa derrotar Lance tua rede e alma Creia na palavra de Deus Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer Lance tua rede e alma Creia na palavra de Deus Tudo é possível ao que crer O nosso Deus é poderoso pra mudar Situações que nos afligem todo dia Ele faz o impossível Ressuscita até os mortos Não há nada que o possa derrotar Lance tua rede e alma Creia na palavra de Deus Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer Lance tua rede e alma Creia na palavra de Deus Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Lance tua rede e alma Creia na palavra de Deus Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer